E aí, vamos declarar algumas partidas? Será? Será? Eu acho que não. Tem uma leve impressão que não vai tá legal. Tô vindo de Maokai, caí de Maokai. Opa, esquece que é escala, esquece que é escala aqui. Quero ver. Caio com Maokai, quero fazer... 30 segundos para liberação das tropas. Agora eu tô tentando já ver. Vou começar fazendo os ondes. Aqui embaixo vai ter um Shen. Vamos ver que eu consegui sair pra lá. Gente, vamos ver o que tava rolando aqui. Vamos ver... O que que vai acontecendo nessa partida? Se ninguém ficava percado, talvez perdeu uma. Acabou contínuo. Tinha quase 100% do Sancho de ganhar a partida, mas... Se eu esteja perdido, levarei todo mundo comigo. Acabou com o meu tempo. E onde esse aqui tá indo? Tô entendendo qual é desses caras. Os pequenos brutos, sobre meus pés, creme. Vou ajudar só um... Sim. Tio. Tio. Vão adorando para ser quartos. É isso, que vocêれた o seu morro... Tio. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Mal cai, mal cai, mal cai. 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 Cadê esse? Tá esquecendo desse item. Próximo de ser Sonia. Acho que esse item dá armadura aqui. Sim, cadê? Cadê, gente? Descrição do item. Não. Atropelou a vida. Eu vou atropelar você. Acho que tem outro que tá lá. Tem Ramos. Vamos não falar. Vamos por enquanto não delastar. Natureza humana. Natureza humana. Tchau. 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 O que é isso? Timo moscou, timo moscou, legal, e eu vou morrer Timo moscou legal, legal, legal Timo moscou Leva tudo, vai, 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 vai Vamos ver Timo moscou Timo moscou Timo moscou Timo moscou Timo moscou Not you Timo moscou Timo moscou Timo moscou Timo moscou Alright Timo moscou Ah, o que ele? Vida ainda em vez. Em união com a natureza. Eu compro a vontade da natureza. Mata o Deus. É básico. Não estou aqui nos cambios não. Em zona. Resistência mágica. Vai fazer círculo também. Vai precisar um pouquinho. Na vida ou na morte todos são iguais. Não vou deixar ele levantar. Meu cerni é puro. Não vou deixar ele levantar. Espero que eu não vou entrar aqui. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Morreu. Se destruiu o motor. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Vou subir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu matei oito, não morri nenhuma vez ainda. Eu recei um. Esse um é perigoso, porque se eu não tem o tempo, eu estou praticamente lesbando solo. É bom e é ruim ao mesmo tempo. Eu vou fazer armatura. Acho que vai fazer mais outra resistência mágica. Opa. Resistência mágica evita. Vou puxar essa aqui. Porque o Mauser está muito... Doa. Mauser puxar. Tem um time parado de... Sua equipe destruiu o motor. Mas eles estão sem rango, então a gente está na vantagem. Será que eu consigo fazer isso? Esse aqui é outro. É um time parado de... Tem um time parado de... Tem um time parado de... Mas eles estão sem rango. Tem um time parado de... Mas eles estão sem rango. E então, o que eu consigo fazer isso? É um time parado de... O que é isso? O inimigo foi eliminado. Essa é uma fruta doce e saborosa. A vida já existiu aqui um dia. Antes da morte. Sua equipe destruiu o inibidor. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. A sua equipe destruiu uma torre. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O mal caiu. Espero que não é esse pelo menos. Eu espero. O inimigo foi eliminado. Poderificabilidade. Máscara. Será que rola máscara agora? O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Vamos fazer o Head aqui. Já já vinha outro de barão? Agora é o barão. Vamos aparecê-lo agora, estou vendo ele lá embaixo. Paciente como uma árvore. É união com a natureza. Não, 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 não. Que droga, meu. Acho que está sem um também. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Que merda, meu. Tragou todo o meu game. Tragou todo o meu game. Minha fúria contra essa maldição. Tragou todo o meu game. Tragou todo o meu time. Tragou-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.